Meus amigos e minhas amigas de patrocínio do Muré, estamos aqui na estrada que liga Barão do Monte Alto a Muriaé, no percurso de patrocínio do Muriaé, onde algumas pessoas ontem tentaram, talvez num ato até de atingir a administração, muito mais do que é solucionar o problema, fizeram um trabalho aqui. Esse trabalho trouxe um transtorno enorme, onde nós tivemos que trazer, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, funcionários da prefeitura, para desobstruir a estrada, onde fizeram uma valeta e trouxeram terra para dentro da estrada. Quero deixar bem claro aqui, já é projeto nosso de arrumar essas estradas, só que tem que nós fomos surpreendidos com as enchentes do Rio Muriaé, onde parte de nossa cidade foi submersa com a enchente do Rio Muriaé, onde todo o nosso efetivo esteve lá, salvando vidas, salvando bem material, onde nós recebemos a visita da Secretaria de Estado, através da Defesa Civil, recebemos a visita da Cruz Vermelha, para salvar as pessoas. E aqui, já é projeto nosso, para semana que vem, no mais tardado, na outra semana, estar arrumando aqui, porque nós nunca deixamos a zona rural abandonada. Talvez não conseguimos botar do jeito que o povo mereça, mas abandonada, jamais deixamos. Então, fizemos questão de estar aqui presente, para poder olhar, junto com os nossos funcionários, para desobstruir o caminho e dizer para você que essas estradas serão, sim, arrumadas, logo após a amenização dessas chuvas. Agradeço a todos vocês e digo, olhando para cada um de vocês, continuaremos trabalhando para o povo até 31 de dezembro de 2024. Muito obrigado a todos vocês.